Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal O Noventista, para mais um vídeo de uma madruga muito louca, cheia de trabalho, onde muita coisa aconteceu, muita coisa ainda está acontecendo. Estou fazendo várias operações aqui, várias cirurgias, aqui é meu estoque da lojinha do Noventista, que está aí na descrição o link, e aqui é onde eu tiro as fotos dos produtos antes de irem para o estoque. E também eu uso essa bancada para fazer os concertos. Então galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque é uma urgência novamente, é a segunda vez que eu faço um vídeo nesse estilo recentemente, porque eu tenho uma caixa para abrir, que chegou dos Estados Unidos, que era para ser o vídeo do sábado, só que hoje eu fiquei tanto agarrado aqui nessas pendências, eu animei para resolver, então eu falei, animei, vou ficar nisso aí. E eu não abri a caixa. Aí tipo, já está de madrugada, eu falei, não vou mais abrir a caixa hoje e eu não vou também cortar essa coisa de estar com o vídeo todo dia há mais de um ano. E eu não vou conseguir dormir tranquilamente sabendo que não saiu o vídeo de manhã, então já vou gravar isso aqui e deixar programado, enquanto eu estiver dormindo esse vídeo vai sair umas sete da manhã ou oito. Então galera, eu vou mostrar as coisas aqui, primeiro aqui começando pelo espelhinho, né, que é onde eu estava me vendo, para ver se eu estava mirando a câmera certo. Por quê? Porque eu quero fazer um vídeo contínuo sem edição e eu não consigo, enquanto eu estou gravando, mudar da câmera frontal para selfie. Então, a gente sempre dando o jeitinho, né. Então é espelho de camelô. Olha, esse não está na lojinha do noventista, esse é meu. E começamos por aqui, né. Aqui está uma bagunça, eu sou uma pessoa que costuma ser organizada, mas hoje, né, está aquela bagunça que só a gente mesmo entende, a nossa própria bagunça, né. Vamos começar nesse cantinho aqui, vamos ver o que tem aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou separando uns lixinhos, que na verdade são lixos que servem para, quando for embalar alguma coisa, proteger dentro da caixa para não quebrar. São lixos que não são lixos, na verdade, que eu vou aproveitar, né. Vamos aqui para o lado, vamos da esquerda para a direita, circulando, melhor assim. Então aqui eu tenho os papéis, declarações de conteúdo que eu preencho para fazer os envios. Tem um aplicador de fita do Orexley que eu comprei e eu não uso. Não uso. Acho que eu vou até vender esse negócio. Pilhas. Às vezes chega uma coisa para mim aqui, eletrônica, eu tenho que testar, tem que ter pilha palito, pilha da uma comum, todo tipo de pilha. Tem uma boneca aqui que, ela já estava anunciada há um tempo e depois chegou uma caixa dos Estados Unidos e veio uma pecinha dela, uma pecinha a mais. Aí eu botei nela, tirei foto de novo para atualizar o anúncio. E aqui tem minhas ferramentas aqui de pintura, palito de dente, um monte de coisa que eu uso para pintar e também para, às vezes eu passo álcool aqui no algodão. E limpo alguma coisa também, né? Aí aqui estão as minhas ferramentas ali, algodão, pincel, tesoura, tesourinha de unha eu uso muito, hein? É, tem ali fita, tem que... Isso aqui é de pescaria, né? É o nylon, só que eu uso tudo para outra coisa, né? Eu uso tudo para outras funções. Mas eu uso o nylon para pendurar naves no teto do meu quarto, para fazer algumas restaurações também. Principalmente eu uso muito naquela... Nos bonecos do He-Man, que eles têm umas mochilas que as alças costumam... Onde prende a alça, quebra. Aí eu dou um nó lá com o nylon. É um... Umas gambiarras aqui que eu faço. Aqui minhas tintas, tintas PVA e as tintas plásticas que eu uso. O pessoal fala, que tinta você usa? Que tinta você usa? Aí, ó, a Acrylex. Essas aqui também são a Acrylex. Eu estou sempre falando e o pessoal fica me perguntando. Só que essas aqui, elas vêm em uma caixinha. Por isso elas não têm essa etiquetazinha, esse rótulo. Aqui a tinta metálica, que depois eu vou usar. Ela está acabando, pessoal. Eu uso muito essa tinta e ela não está mais vendendo. Estou preocupado. Então, ali meus durexes. Minhas fitas durex. Fita adesiva. Grande, fina. Vamos continuar nesse lado. Aqui umas coisas dos... Tem uma continuação dos toques aqui, ó. A parte de CD, de DVD. Tem boneco também. Aqui eu guardo pequenos guerreiros. Só pequenos guerreiros. A câmera deu uma congelada aqui pra mim. Mas espero que pra vocês esteja normal. Ali, acessórios de He-Man. E outras coisas relacionadas a He-Man. Ali é Thundercats e Tartarugas Ninja. Bonecos. Lá atrás, nesse meiozinho aqui, está uma caixa de Max Steel. Aqui. E agora eu não lembro o que é. Meus discos de vinil aqui no meio. Que eu escuto. Não são pra venda esses aqui. Estava escutando aqui. Eu não posso ouvir agora que está tarde. Estou até falando meio baixo. E também por causa de direitos autorais. Meu som aqui. Espero que eu fico ouvindo enquanto eu estou trabalhando. Mas agora eu estava ouvindo podcast. Eu deixei o celular aqui em cima. E ficou passando podcast aí dos caras do pânico. Sendo entrevistados lá no Flow. Eu vejo muito podcast. Eu ouço, né? Fica passando a imagem. Mas eu fico mais ouvindo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aí eu estava aqui, né? Isso aqui é um lote de Power Rangers que está anunciado na lojinha. Só que eu estava mexendo no meu estoque. Eu vi que o preto, ele deu uma amarelada com o tempo. Eu já tinha clareado, mas ele amarelou de volta. Então eu deixei aqui para quando fizer sol. Eu clarear ele de volta e botar aqui. O saquinho e guardar no estoque de volta. Aqui tem uns Hurricane Hordak. Já estão até anunciados na lojinha. Mas eu quero fazer um upgrade neles. Dar uma atualizada. Porque vai sair... Tudo que eu estou fazendo aqui, ó. Hoje eu gerei muito vídeo aqui. Tudo que eu estou fazendo aqui é spoiler de vários vídeos que vão sair. Só que é um resumo. Esse Hordak, ele tem duas arminhas. Ele está com duas armas. Só que ele tem que ter três. Que são essas aqui, ó. Uma, duas, três. Essa daqui eu pintei. Porque vieram pretas, só que é para ser vermelho. São réplicas. Resumindo a isso. E esse aqui, ó. Já veio vermelho. Só que faltava essa aqui. Aí eu fiz aqui, ó. Eu fiz ela parecida, né. Isso aqui era um do... Cada arminha que eu fiz dessa aqui são duas espadinhas. Olha só. Eu transformei. Então, eu já aproveitei e fiz várias. Porque eu tenho muito boneco desse aqui. Então, eu completei aqui um. Aqui, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui eu já pintei, ó. Vai ficar para esse aqui. Na verdade, essa ali. Eu pintei. Aí vai ficar... Vão ficar dois completos. E aqui umas arminhas que eu vou colocar nos outros que eu tenho aqui que não tem nenhuma arma. Aí, pelo menos, vai ficar com uma, né. Para ele poder fazer isso aqui que é legal. Então, tem uma caixa aqui de uns bonecos, de uns lego que eu recebi. Que está tudo misturado. Que está a pendência aí para eu desmisturar para eu poder vender. Umas peças de caixa de graceful para eu poder formar um castelo completo. Já tem um boneco ali separado para eu enviar na segunda-feira. Agora, vamos para cá. Aqui, galera. Hoje eu fiz muita coisa. Olha só. Bom. Então, os cavalos aqui separados. Porque estão precisando de troca de adesivo. Ou colocar algum adesivo que falta. Esse aqui está sem adesivo. Eu imprimi aqui. Os adesivos. Passei fita para ficar assim, brilhoso, né. E se molhar também, não estraga. Aí, eu vou recortar e vou colar. Vou botar os adesivos que faltam. Tem cavalo aqui faltando arma. Aí, eu tenho mais arminhas que estavam guardadas aqui. Eu vou completar esses cavalos aí. Está faltando rabo também. Alguns daqui a pouco eu acho que vou ter que pegar o biscuit. Meu biscuit está aqui. Fazer esses rabos aí que estão faltando. De biscuit baseado no original. Vou fazer. Aí, o que eu faço? Eu vou botar uma massa de pizza aqui na bancada. Vou apertar. Vou esticar. Vou pegar o rabo original. Aí, o que eu faço? Fica invertido. Mas, é um jeito rápido de fazer molde. Eu vou pegar em cima da massa esticada. E vou pressionar esse rabo. Aí, depois eu vou com o chilete e vou cortar. Vai ficar o formato certinho. Aí, depois eu vou virar o contrário. E vou pressionar também. Só para dar o desenho dos detalhes aqui. Vai ficar invertido. Mas, vai ficar legal. Quebra o galho. Melhor do que nada. Aí, eu vou botar o adesivo nesses cavalos aí. Botar as armas que faltam fazer rabo para os que estão sem rabo. Aí, tem aqui um real bless. Eu fiquei... Tava um tempo aqui separado já. Eu pensando, o que eu vou fazer? Porque ele veio com essa arma aqui. Que vai nas costas. E tem dois pinos. Que são para encaixar em dois furos que ele tem nas costas. Só que estava com os pinos quebrados. Tentei fazer de biscuit. Quando eu encaixei e rodei assim. Quebrou, né? Sabia que não ia aguentar. Aí, eu falei. Eu vou botar velcro. Eu colo um pedacinho de velcro. Porque eu cortei de um negócio da minha bolsa da bicicleta. A bolsa que eu uso para carregar as coisas para os correios. Que ela prende com velcro. Aí, eu cortei um pedacinho. Aí, a outra parte aqui. Ficou um pouco esbranquiçado aqui. Porque eu colei com o Superbonda. E o Superbonda pegou um pouquinho aqui. Aí, eu vou prender isso aqui com velcro. Primeira vez que eu vou prender agora. Aí, ó. Aí, pode tirar e botar. Eu estava pensando em colar. Mas, eu não gosto de colar direto. Agora, é removível. Igual o original, né? É uma peça removível. E aí, tem o visor que prende aqui. Está vendo? Uma travinha aqui de um lado e do outro. Aqui o visor. Só que ele estava sem a parte de cima. Aí, eu fiz de biscuit aqui. Essa parte aqui é o que eu fiz. Que estava faltando. Aí, eu vou pintar depois com aquela tinta metálica. Que eu mostrei para vocês. Está acabando. E não vem demais. Aí, eu estou com uma mão só. Está difícil. Mas, aí vai encaixar esses dois furinhos. Aqueles dois encaixezinhos lá. E vai estar pintadinho. Vai ficar maneiro. Vai ficar completo. Real Blast. Aí, aqui abre. O peito dele abre. Tem arma. Tudo que é lugar esse boneco. Não estou conseguindo abrir. Com uma mão só. Está ruim. Está aí. Está aí. Como é que eu fiz esse molde aqui, galera. Para fazer essa parte que faltava. Eu tenho uma arma dessa completa boa. Está aqui. Eu sei tudo onde está. Eu sei onde está uma agulha. Aqui se me falar. Aqui, olha. Só que eu não ia botar a perfeita num boneco que está todo restaurado. Cheio de gambiarra, né. Vou deixar isso aqui para o cara mais exigente. Está anunciado na lojinha separado, né. Mas o que eu fiz? Eu fui no biscuit que eu chequei aqui. Igual o que eu falei. Aí, eu peguei isso aqui e apertei assim em cima do biscuit. Aí, olha. Aí, eu fui com o estilete e fui cortando. Aí, está tudo com os desenhos aqui, os detalhes. Só que, tipo, aqui onde é relevo. Ele ficou invertido. Igual eu falei. Ele ficou para dentro. Mas, pelo menos, né. Melhor que nada, como eu falo, né. Depois eu vou pintar e vai ficar show. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou fazer para umas naves daquela. da Wind Raider, do He-Man. Vai ficar show. Aquelas naves são difíceis de conseguir com asas. São difíceis de conseguir com asas. Eu vou fazer umas asas até para vender. Vai ajudar a galera para caramba. Então, aqui eu também tenho os discos para eu ouvir. Está aqui na fila para eu ouvir, né. Aqui eu estava fazendo, consertando essas naves. Aqui vai sair o review também. Fight Fighter. Essa aqui eu precisei lubrificar a mola interna. Ela bate as asas, ó. Só que está sem as asas aqui. As asas estão ali. Tem uma outra aqui. Eu tive que consertar. Essa aqui. Cada pazinha dessa aqui que se prende as asas, ela tem um pino que vai lá dentro. Para poder mexer uma e mexer todas as outras. O pino dessa aqui que vai lá dentro, eu fiz, eu passei ele aqui, fiz um furo, passei lá por dentro. Ela encaixou ali, enganchou lá. Está vendo? De azulzinha ali, ó. Quando eu mexo, dá para ver. É um plastiquinho de uma espadinha que eu tinha aqui, que eu passei ela por um buraco aqui. Depois tapei o buraco. E agora está show. É isso aí, meu. Isso foi o dia todo. Muita coisa. E eu vou continuar. Ainda vou terminar de gravar esse vídeo, desse review dessas naves. Depois vai sair o vídeo aí. Do review e das restaurações que eu fiz. Então é isso. Acho que eu falei coisa para caramba. O que eu estava fazendo aqui hoje, né? Foi um dia que eu fiquei... Algumas pessoas vão perceber que eu sumi do WhatsApp. Eu não entrei. Porque senão eu não ia conseguir fazer essas coisas. A internet hoje é uma coisa estranha. Porque faz parte da vida da pessoa 24 horas praticamente. E não dá, pessoal. Não dá para ser produtivo com o WhatsApp aberto e gente falando. Então eu falei, hoje eu vou focar, não vou abrir o WhatsApp. E o meu WhatsApp, ele desliga. É como se eu desligasse o Wi-Fi, só que só para ele. Eu fico fora. Não vejo nada. Eu fico como se estivesse desligado. E eu posso deixar o YouTube rodando um podcast e ficar ouvindo aquilo que não me atrapalha. Não estou falando que a galera, os clientes me atrapalham. Mas se eu falei, eu vou focar hoje nessas pendências que estão há muito tempo para resolver. Eu não posso ficar com o WhatsApp atendendo. Começa a falar com uma pessoa. Às vezes são horas de negociando e tal. Então eu falei, hoje eu vou dar uma folga para mim parcial. Eu vou trabalhar. Mas em questão de atendimento, hoje eu não vou atender. Eu não vou falar com ninguém. Ninguém. Nem família, nem ninguém no WhatsApp. Só quem está aqui em casa que eu vou falar. Então é isso, pessoal. Essa foi a madruga desse sábado. Que foi de sexta para sábado. A sexta eu fiquei totalmente fora. E sábado eu vou fazer o unboxing ainda. E depois que eu fizer o unboxing, que eu vou entrar no WhatsApp e avisar o pessoal o que chegou. Para mandar na segunda-feira. Então, junto com aquele boneco ali, terão outras coisas para enviar na segunda-feira que vão chegar da caixa dos Estados Unidos. Que chegaram já, que eu não abri a caixa ainda. E é isso, galera. Comprem bonecos aí. Vários itens lacrados, abertos, restaurados e não restaurados. Mas tudo em bom estado. Aí na lojinha do Noventista. Link na descrição. Desconto direto comigo. De 5% no cartão fora do Mercado Livre. E de 10% no Pix, no depósito, transferência, boleto. E como esse vídeo não tem edição, eu vou falar para vocês aqui. O meu Instagram é arrobaonoventista. Facebook também. Arrobaonoventista. Valeu, galera. Comenta aí, se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha. Essa é a Chiquinha. E ela vai dar o tchauzinho para vocês. Valeu! Valeu! Mãe! 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 Mãe!